Boa tarde, os afegãos que estavam no aeroporto internacional de São Paulo passam a primeira noite numa colônia de férias no litoral, que servirá de abrigo para o grupo por 30 dias. A França enfrenta a quarta noite de protestos violentos contra a morte de um adolescente por um policial. Criminosos atacam duas agências bancárias e trocam tiros com a polícia no interior de São Paulo. Veja também o perigo da erosão do Morro do Careca, cartão postal de Natal. O último fim de semana da festa de São João de Campina Grande, na Paraíba, uma das maiores do país. O caminho do fogo simbólico durante as comemorações, do bicentenário da independência do Brasil na Bahia e um passeio pelas joias da arquitetura modernista do Recife. O Jornal Hoje está começando. Os mais de 100 afegãos que estavam no aeroporto internacional de São Paulo há quase um mês conseguiram abrigo no litoral sul do estado. Eles conseguiram passar a primeira noite no abrigo em Praia Grande, depois de um acordo do governo federal com a prefeitura. O Jornal Hoje vem acompanhando essa história desde o começo da semana. E a repórter Thaís Rosso tem todas as informações e está na cidade. Boa tarde a você, Thaís. Quais são as atualizações por aí? Oi, Nilson. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu estou aqui na associação, no Sindicato dos Químicos, onde funciona uma colônia de férias e justamente onde está funcionando esse abrigo para todos esses afegãos. Sobre o isolamento da área onde pode haver o desmoronamento de blocos de areia na base do Morro do Careca, a Guarda Municipal de Natal afirmou que faz o patrulhamento no local, segundo o que foi determinado em um acordo com o Ministério Público Federal. Hora de previsão do tempo, já tenho o prazer de receber aqui, Jaqueline Brasil. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado, minha amiga. Vamos nessa, boa tarde para você que está aqui também no JH. É isso, já estou ansioso para saber se tem algum alerta para hoje, para esse fim de semana, já que você traz para a gente. Olha, tem alerta de chuva, porque pode chover forte nas próximas horas, em parte do leste e nordestino. Essa chuva deve ser menos volumosa do que a registrada nos dias anteriores. Jaqueline Brasil, muito obrigado pela participação aqui, um prazer estar ao vivo com você. Prazer é meu. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Um ótimo fim de semana. E no norte do Tocantins, na divisa com o Pará, ambientalistas comemoram os resultados de um projeto que está ajudando a salvar tartarugas que tinham praticamente desaparecido do rio Araguaia, um dos maiores do país. É isso aí, Miguel. Vamos para o intervalo? E ainda hoje, aqui no Jornal Hoje, um passeio pelas joias da arquitetura modernista do Recife. E a seguir, as atrações do último fim de semana do São João de Campina Grande. E Salvador recebe hoje o fogo simbólico nas comemorações pelo Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. Até já. Espero você. Na Paraíba, o São João de Campina Grande chega ao fim neste domingo, depois de mais de um mês. Nós vamos até lá, então, ver como está o penúltimo dia da festa que completa 40 anos em 2023. E quem tem todas as informações é um sortudo que também está curtindo, é o Plínio Almeida. Boa tarde a você, Plínio. Olá, Nilson. Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. É isso. A festa está acabando. Campina Grande respira cultura nordestina nesta época. E eu estou em um dos destinos mais procurados do maior São João do mundo, que é a Vila do Artesão. É muita gente, Nilson. Bota gente nisso, Adriano. Agradeço demais sua participação aqui no JH. Muito obrigado. Um ótimo fim de semana para você. E por aqui vamos fazer um intervalo e a seguir a vitória do brasileiro Iago Dora na etapa de Saquarema no Circuito Mundial de Surf. E as joias da arquitetura modernista no Recife. O Jornal Hoje volta já já. Acabou há pouco a etapa de Saquarema do Circuito Mundial de Surf. E olha que notícia linda. O brasileiro Iago Dora levou o título em sua primeira final na Elite do Esporte. E quem acompanhou tudo e vai trazer essas informações para a gente, essa ótima notícia para o Brasil, é o repórter Rafael de Angeli. Boa tarde a você, Rafael. Conte então todos os detalhes dessa conquista. Tudo bem, Nilson? Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no JH. Uma vitória inédita para o Iago Dora. Como você disse, ele nunca havia disputado uma final de etapa do Circuito Mundial de Surf. O Jornal Hoje termina aqui. Para rever as reportagens, basta ir lá ao Globoplay. Outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde. Muito obrigado pela sua companhia e um ótimo fim de semana para você. Outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde. Outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde. Libertad. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.